E aí, pessoal, tudo beleza? De volta aqui com o Fallout 4, seguindo aqui as quests aqui dos cabots ainda. Acho que agora a gente tem que encontrar a irmã do carinha, que fugiu. Bom, você tem o opcional de ir pra Good Neighborhood, ou encontrar a irmã do carinha. Acho que se você sabe onde que ela tá, mas o interessante é você vir pra Good Neighborhood primeiro, porque senão você não vai achar nada. Bom, chegando aqui no bar que o irmão da mulherzinha indica, a gente entra nele e pergunta por ela aqui dentro. Uma das coisas interessantes aqui sobre esse local aqui é que aqui também tem um companion, que eu vou até mandar ele pra santuário. E aqui tem uma série de coisinhas aqui que você pode conversar com o pessoal aqui, inclusive em uma das magazines que fica aqui dentro do bar. Uh-huh. 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 Do you know Imogene Cabot? Imogene? She's missing. Oh, I'm glad somebody's looking out for her. Please, tell me what you know. Houve um príncipe, a maioria das coisas, eu não acredito. Pam, você pode vir aqui um minuto? Tem um problema, Sra. Magnolia? Não, essa senhora aqui estava procurando Ima Jean. Você quer saber de onde veio aquele príncipe? Hum, Sr. Thomas? Sim, é isso aí. Bem, o outro que Ima Jean sempre estava ficando. Tinha que lhe derrubar, eu não vou parar de enganar os clientes com isso. Eu continuo indo e... Aqui, eu continuo uma deles, só por que ele não pague. Bem, obrigada, Sra. Você foi uma grande ajuda. Qualquer coisa para você, Sra. Eu espero que Ima Jean esteja bem. Eu não gostei muito da ideia de ela ir embora com aquele príncipe do príncipe. Bom, agora que a gente já sabe a localização, aqui vai ter o... o McCreedy. Eu gostaria de levar o seu sangue para me atrasar, Winlock. Há quase três meses. Não me diga que você está ficando rústica. Devemos levar isso fora? Não é assim. Eu estou aqui para lhe dar uma mensagem. Caso que você esqueceu, eu deixei os gunneros para o bom. Sim, eu ouvi. Mas você ainda está levando emprego na comunidade. Isso não vai funcionar para nós. Isso não vai levar ordem de você. Não mais. Então, por que você não vai levar sua filha e sair daqui enquanto você ainda pode? O que? Winlock, me diga que não temos que ouvir essa coisa. Escute, McCreedy. A única razão que nós não temos fechado o seu corpo full de armas é que nós não queremos uma guerra com um bom amigo. Vê? Nós respeitamos os fundamentos de outras pessoas. Nós sabemos como jogar o jogo. Isso é algo que você nunca aprendeu. É feliz de te assustar. Você pode jogar o cara difícil, tudo que você quiser. Mas se nós ouvirmos que você ainda está trabalhando em Gunner Território, todos os contos estão fechados. Entendeu isso? Você terminou? Sim. Nós terminamos. Vamos, Barnes. Olha, senhora. Se você está falando sobre o Atom ou procurando um amigo, você tem o errado cara. Eu estou interessada. Você está brincando. Você está brincando. Eu costumava com a gunner. Parece que você pode lidar com sua filha. Se você está preocupado sobre o jogo, então o que para você? Tudo que eu posso lhe dar é a minha palavra. E... Um monte de capas, hein? Ok, Hot Shot. O preço é 250 capas. Em frente. Tudo é negociável. Algo que está errado com a sua filha? Sim. Então você está com o... Sim. Não há jeito. O que é isso? Ele pediu caps, eu não lembrava que ele pedia caps aqui. Então vamos embora. Já que ele quer. Você basicamente contrata o carinha. Ei. Aqui no negócio de gunner. Agora é só localizar que ela vai estar aqui perto do rio. Pode acontecer de vocês encontrarem alguns super mutantes aqui no caminho. Bem-vindo, amigo. Sempre gostamos de ver um novo cara. Diga-me algo. Certo? Eu estou procurando a Emma-Jean Cabot. Oh, desculpe, mas... Emma-Jean está indispos- Uh-huh. Eu só preciso garantir que ela está ok. Você tem minha palavra. Não é que é qualquer coisa do seu... Ela não... Uh-huh. Eu sou uma amiga da família. Talvez... Sim, nós voltamos de volta. Você sabe, da festa sobre a coisa. Oh, as histórias que nós podemos contar. Eu disse que ela não estava vendo ninguém. Você não está pegando ela, você? Não. Ela estava... Uh-huh. Eu vou ver ela. De um jeito ou de outro. Sua escolha. Então, essa é a nossa jogação? Uau. Claro. Se você quiser ver. Bem-vindo. Ela está trancada em uma parte aqui. Olha aqui, fi... Eu perguntei o que é a show de hoje. Oh... Nós! Ela está tudo de novo, amigo. É tudo de novo. Você deve ser Emagina. Don't tell me, Jack sent you You're Jack's sister? I was... How rude Just to be clear, once I get home Jack has a serum that... It's more like it halts You'll see once I get my treatment Actually, there's only one... I'd better get home He actually thought it could force me Right Let's get out of here Oh, I'm not going with you You can tell Mother I'll be a long home before too long I just need to drink first I'm here Thanks for making the rest of us look bad I don't know if they'll leave I don't know I can't see if they'll leave E agora é só voltar lá, né? Na cabana... Cadê a casa dos dois caras? Ei, eu tenho uma pergunta para você. Não agora. Edward, muda para modulamento de um lado lado. Você pode me ouvir? Não agora. Edward, muda para o modulador de Hartley. Você copia? Veja agora. Como é isso? Isso é maravilhoso! Edward, o que está acontecendo lá? Estamos sob ataque. Eles estão dentro do bairro. Dentro? Você pode guardá-los fora do bairro? Estou tentando, Jack. Eu nunca vi raiders aqui. Ei, outro cientista louco. Você viu alguém dentro do bairro? Aqui é um casão. Aqui é um casão. Desculpa, as coisas estão um pouco ocupadas aqui agora. Escute, se eles estão dentro do bairro, você tem que ir para o ofício e fechar o elevador. Você não pode riscar eles chegarem ao Lorenzo. Entendi. O ofício, elevador. Você melhor que o que você pode ir para o que você pode. Hello? Edward? Ei. Não há nenhum signo. Não há nenhum signo. Não há nada. O que está acontecendo, Jack? Se as pessoas estão dentro do bairro. Se eles libertam ele. Não se preocupe, eu vou lidar. Eu sempre sabia que ia acabar assim. Eu nunca deveria permitir que você coloque o Lorenzo no lugar. Isso não ajuda, mãe. E como eu lembro, usar o serum foi a sua ideia, não a minha. Então, o que você vai fazer? Eu disse que eu vou lidar. Eu estou pensando. Eu não preciso nada agora, obrigado. O que está acontecendo? Esse foi Edward. Ele está em Parsons, o antigo asylum. Eles estão sendo atacados por raiders. É estranho. Os guardas já estavam pegando raiders antes, sem nenhum problema. Eu não sei o que está errado agora. Vamos. Boa. Eu vou explicar no caminho. Espere, onde você está procurando Imidine? Você encontrou ela? Sim. Eu encontrei ela. Ela está tudo bem. Oh! At least, há um pequeno conforto em este dia terrível. Você quer que seja... Caps é o que você usa para o cânio, não é certo? Aqui. Espero que isso seja o certo. Antes de irmos, eu preciso que você entende algo. Quando chegamos em Parsons, você precisa fazer exatamente o que eu disse. Nada mais, nada menos. Isso é claro? Beleza. Bom. Tenha certeza de que você tenha o que você precisa para uma batalha séria. Esse Jack é cheio das tretas. Bom, pessoal. Aqui. Fechando a quest da Imidine aqui. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço para vocês. Deixa seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo gameplay de Fallout 4. Tchau, tchau.